Bom dia, já é outro dia Nani continua aqui na divisa do estado do Rio de Janeiro E que luz Deu certo ontem a balança Passei a balança Passou tudo certinho Só não deu certo Cru, cru Peça O chapa tá querendo matar eu Cê tá doido, motorista A gente tem um cartão Só que deu pau ontem no sistema Esse cartão aqui Escreto Del Poso Da Visa Esse cartão, o sistema dele é americano Sei lá como é que funciona A empresa acredita que Os valores quando a gente precisa Cai a nossa diária aqui todo dia Pra gente se virar mais sada Quando dá algum BO E realmente, eu te dei o BO Aí contratamos Contratei o chapa Fizemos o serviço e tal Já tinha vindo uma vez aqui no posto Deu errado Aí quando foi umas 10 horas da noite A gente terminou Conseguiu terminar Porque ele queria só fazer o serviço Mediante o pagamento primeiro, né? Tá certo? Aí eu vim primeira vez no posto Que deu errado Voltamos Aí eu pensei Ah mano, ajuda eu aí Não, então foi o seguinte A gente faz o serviço E a hora que acabar A gente volta no posto E saca o dinheiro Isso era 3, 4 horas da tarde Ah, já vai contar o sistema Deu 10 horas da noite Aí peguei e vim aqui no posto Não consegui sacar o cartão Que o sistema ainda tava fora de ar Pesca o homem Levou minha habilitação embora Levou a nota fiscal Falei, meu, não pode levar tudo Sair daqui eu não vou Tô aqui no pátio do posto Eita, peraí Que ficou Tá amanhecendo o dinheiro Eu tô num redigrau aqui E o estacionamento que eu tô aqui Também é pago Amigão, não vou sair daqui Sem te pagar Você trabalhou e outra Eu não tenho por que fugir Não, porque aí fica Não, eu entendo você Só que eu quero que você entenda também O cartão não tá funcionando O problema não tá na máquina O problema tá no sistema do cartão Até que ele entendeu, né? Depois que levou tudo meu, né? Vai ter problema, amigão Vai levar tudo Quer levar o caminhão? Leva, não tem como Aí levou meus documentos Levou na nota fiscal Levou tudo Que é o direito dele, né? De De receber, né? Porque acho que os caras Tomam um chapéu, né? De vez em quando Olha ele aí, ó Fazendo um vídeo aqui, ó O homem tá Falando dele Chegou, homem Rapaz do céu Falando, homem Chegou Tá na espreita Mas é isso aí Agora eu vou ali no posto Aproveitar que ele chegou Vou lá ver se já voltou o sistema Pra sacar o homem pro dinheiro O dinheiro do homem Eu segui viagem E ele Seguiu 24 horas na cola Olha, viu? O bicho tá Contratar ele de Como é que fala? Que ele É Leão de Chacra Que fala? Leão de Chacra É, Leão de Chacra Eu acho que ele dormiu Lá na carreta, velho Eu acho que ele ficou Tocaiado Ele tá igual Eu tô de tocaia Eu tô de tocaia Hã? Você me dava de tocaia? Não sai, beleza É, eu acho que Não me dava nada, pô Mandei mensagem Você não viu? Chegou aí? Eu mandei mensagem pra você agora Então eu tô com isso aí Agora que eu vou ligar Ah, entendeu É pra cavalo Não, mas beleza, pessoal Eu vou lá ver com ele Lá se eu resolvo aqui Pra nós seguir viagem Rapaz, tá frio aqui Você tá doido Vamos ver se agora dá certo É Vamos ver se agora o bicho canta Vamos ver se vai dar certo Você tá doido É um frio, mano Frio bruto Vamos, maquininha Ixi, pediu pra gente não Onde é que sai essa bagaça? Ô, meu pai amado Venha dinheirinho Agora O chapa não vai mais bater Nenhum Rapaz, o cara O cara dormiu na carreta lá, velho Você tá doido, motorista? Graças a Deus Deu certo Agora deixa eu vir aqui Ué Cadê o cartão? Aqui, ó Passagem livre Cara, deu certo Estamos aqui, é nó Sabor da América Olha que meu graal Olha que carrinho da hora Vou assustar o cara Irmão, não deu certo ainda Não é possível Graças a Deus deu certo É só isso sim, cara O leão de chacra Foi pão, cara Ô, meu Deus do céu Você tá doido Ô, quase vinte e quatro horas, né? Sei lá Vinte e quatro, quem? Não, pra gente... É, vinte e quatro horas, né? Ó, ficou o bagulho travado Desde ontem, duas horas A primeira vez que a gente veio aqui Era duas horas da tarde? Não Era, era três horas Três horas Duas e meia, três horas Viemos aqui a primeira vez Ele veio me trazer Aí depois Aí ficamos quase umas duas horas Aqui esperando ver se sacava o dinheiro Deu errado Aí voltamos Aí fizemos trampo Aí voltamos Depois era dez horas da noite Deu errado de novo Imagine um homem Uma hora dessa Dez horas da noite Com o serviço pronto Sem dormir Nem dormir Ele dormiu na carreta Ele vigiando E eu ver se não ia fugir Mas é isso aí Deu tudo certo Aí, ó Quando estiver aqui Pro lado do Quenuz, né? Na balança de Quenuz aqui Só procurar o Valmir Aí, ó O chapa O chapa Da cidade O chapa da cidade É, se você ficar devendo Ele vai dormir Atrás da carreta Mas, ó O cara foi O cara igual um estepe Ficou grudado igual um estepe Mas, ó O cara aí Gente boa Reconheceu, entendeu? Viu aí o trampo Que não foi culpa minha Nem dele Foi culpa do sistema Coisa que acontece Mas tem cara Que não entende não, né? Tem cara que fala Minha, ó Desceu os públicos Quero saber não Senão Tá com fogo em tudo Mas é isso aí Valeu Olha lá O motoqueiro foi embora Aí Agora me manipulou assim Rapaz A gente tem medo Do dia que acontece Mas Eu não sei Ontem Você falando comigo Você me Ele falou assim Você me Me transmitiu uma confiança No seu olhar E eu falando com você Mas é aquele negócio, né? Ó O papai do céu lá em cima E outra Eu só quero o que é meu Ele só quer o que é dele Outro podia ter Falado que ia pagar Montado no caminhão E Indo embora E dado o chapéu nele Mas A intenção aqui Minha pelo menos Jamais seria isso Eu sei que A gente paga E aqui Não é em outro lugar não Tá bom? Então fica aí Vou finalizar o vídeo aí Vou fazer um cafezão Rapidão ali Correndinho Que tá muito frio E Juiz de Fora Aguarda nós aí Que O palco vai ser Juiz de Fora aí Tá bom? Você que não é inscrito No canal Se inscreva Deixa aquele Like fortalecido E tudo de bom Fui Olha aí Onde tudo começou Ontem Vou passar de novo Porque agora Já tá tudo certo E eu tava no posto Pernoitando lá A tristeza Começou ontem Aqui ó A hora que eu passei E jogou Naninha Pra net Da balança Aí foi a Aí foi a desonra Joga pra fora Vai Olha lá Ah que beleza Jogou Naninha pra fora Olha que beleza Olha lá Setinha pra fora Obrigado Setinha pra fora Aí ó Foi aí que Naninha Ficou rodadinho Ontem aí ó Olha que tudo certo Graças a Deus O Chapa não tá Vendo que hoje Não é o dia dele É mal barato Então é isso aí Vamos continuar Viajada aí É O engraçado Que Eu tava conversando Com o Chapa E ele Falou pra mim Ontem Não Vamos Vamos terminar aí Porque senão amanhã Eu não posso ir mais Mas por quê? Porque tem uma Tem uma máfia E tem um rodízio O cara que trabalhou hoje Amanhã ele não pode ir Porque Já é outra turma Como eles trabalham 24 horas Espera Ninguém cair lá Ser preso E aí tem a máfia deles Também né O que vai num dia Não pode ir no outro Quer dizer Se o cara faturar Aquele dia Beleza Se não Tudo de bom Fica sem Ganhar o Cruzeirinho Entendeu? É Cada Cada Como é que se diz Cada macaco No seu galho É isso? Ah Sei lá É Então É isso aí Se você Aí do outro lado Gostou do vídeo Deixe o seu comentário Deixe aquele Like Fortalecido Para Nanim Tá bom? E tudo de bom Até O próximo Vídeo Fui!